E hoje vamos falar da sétima! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. E o que seria a sétima? Seria a sétima maravilha do mundo? Não, não, não. É a sétima cerveja da cervejaria Búzios. Que você já conhece aqui, é uma cervejaria que foi fundada em 19... 2010. Em 19... 2010. É... Grande premiada aqui a cervejaria do Rio de Janeiro, né? E... É de Búzios. Aferradura! Aferradura, né? Uma cerveja que promete um leve amargor, aroma frutado e efervescência, ou seja, alta carbonatação. Exatamente. É uma Belgian Strong Golden Ale, tá? Uma cerveja que harmoniza ali com risoto, frutos do mar, tá? Até experimenta aí com uma trufa de chocolate, pode parecer que não, mas é salta carbonatação, né? Queijo temperado. Queijo temperado. Queijos azuis, né? Isso, isso. E também harmoniza com a praia de... Ferradura! Ferradura! Então a cerveja aqui, ela tem 8% de ABV, então cuidado. Tem o abólico lá em cima. Ela tem 30% de Bú. E o copo ideal pra ela é o Snifter. Só que a gente não tem aqui 3 Snifters. A gente vai usar o nosso copo Coringa, que é o Sommelier. Beleza? Então vamos abrir essa belezura aqui. Já vamos servir. Já faz o barulhinho da carbonatação. Exatamente. Então aqui, eu não falei ainda, mas vale ressaltar, pra beber essa cerveja, o ideal é que esteja entre 4 e 6 graus. Beleza? Então, vamos lá? Saúde! 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 Então, vamos lá, começar... Começa, começa! Eu já vi uma coisa que eu gostei muito. Adivinha? Espuma! A espuma dela, ó, dá vontade, sabe de quê? De andar em cima. É aquela espuma que é bem fofinha. Dá vontade de fazer aquela coisa nojenta de jogar a tampinha aqui, não dá vontade pra ver se ela fica. E vai ficar, porque ela é bem consistente. Espuma consistente, aroma frutado, cerveja coloração douradinha e efervescente. Cerveja boa. Eu dou uma nota 8. Isso aí. Vou falar agora, a formação de espuma dela é média, mas a retenção dela é baixa. O aroma é frutado, como uma Strong Gold Ale precisa ser. O amargor dela tá presente. Engraçado que eu não lembro de uma cerveja que precisa desse estilo que esteja com esse amargor. Diz aqui que é IBO 30, mas eu acho que tá um pouco acima disso. O amargor dela tá mais presente do que qualquer outra coisa. A efervescência dela é... Não é tudo isso também que falou. Então, é uma efervescência média, baixa. É uma cerveja gostosa. Uma cerveja que já ganhou o prêmio prata aí, né? Sim. Que tem o selo. The World Bill Awards. 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 World Bill Awards. Awards. Ela ganhou a medalha de prata. A gente sabe que já saiu uma oitava cerveja da Buzos, né? Sim. Então, a gente tá curioso pra saber também. Essa daqui foi, então, a penúltima. Então, minha nota é a nota 8,7. Não sente um calorzinho, não? Sim, 8%, né? Minha bochecha tá calma. É, dá aquele calorzinho no peito também. É, vamos lá. Eu acho, assim, uma cerveja perigosa, tá? Porque você não sente, assim, quando você tá vivendo, assim, ter o alcoólico de 8%. Pra galera que tá começando aí, vale a pena experimentar porque ela não tem uma amargor muito forte. Ela tem uma amargor, como falou o Baís. Mas não é aquela amargor que vai incomodar quem não conhece o estilo. Então, vale a pena experimentar. A minha nota pra ela, eu achei uma cerveja refrescante. Ela tem um calorzinho também. Pra mim, a nota é 8,7. Nossa, é isso aí, pessoal. Se inscreva aqui no nosso canal. Acompanhe o nosso Instagram. A gente tá quase completando 3 anos aí. Vamos rolar alguns sorteios bem bacanas. Espera aí, aguarde. Que vem a novidade por aí. Então, se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente.